Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e pessoal, estou aqui para contar para vocês mais novidades acerca do Minecraft Earth. Se você ainda não sabe o que é o Minecraft Earth, é o novo jogo de realidade virtual do Minecraft. É um jogo que ainda não foi desenvolvido para todos os países, mas à frente aqui, nesse blog post, eu vou falar para vocês mais informações que temos acerca de data e esse tipo de coisa. Mas antes, vamos ler aqui a matéria que saiu recentemente do Minecraft, que diz o seguinte, Minecraft Earth Mobs no Parque, Sydney, Londres e Nova York, conheça nossos novos mobs. O Minecraft Earth está se espalhando por todo o mundo e não pode ser parado, é o nosso novo jogo para dispositivos móveis, realidade virtual, que agora tem acesso antecipado em vários países. Então já tem um bolete de países aqui, semanalmente o jogo disponibiliza o acesso antecipado para alguns países, normalmente vai de 2 a 3. Mas já foi tanto país que eu estou vendo a hora a ser lançado para o mundo todo e de fato vai em breve, como aqui diz no blog, que eu vou ler para vocês aqui. O Brasil ainda não foi, só para quem está com essa dúvida. Os Estados Unidos obtinham o Minecraft Earth com acesso antecipado hoje e para comemorar a crescente disponibilidade global de nossa fatia móvel de realidade impressionante, estamos trazendo alguns novos móveis para o mundo real, literalmente. Pois é, então o Parque da Semana tinha sido os Estados Unidos, tinha muita gente ansiosa para jogar esse game lá e agora com certeza eles estão muito felizes. E galera, uma coisa bastante interessante do lado do Minecraft Earth é que com certeza ele fez uma coisa que impulsionou a vontade de muita gente jogar, que foi o fato de ele adicionar mobs exclusivos para esse game. Então nós vamos ter aqui como mostrar essa imagem. O Porquinho Lamacento, que é um mob exclusivo do Minecraft Earth, nenhum outro Minecraft possui esse mob, tem também a Vaca Amarela, tem o Ender Cat, tem a Galinha Cogumelo, então cara, tem uma lista de animais exclusivos e com certeza chama atenção sim no pessoal, tem muita gente que quer testar esses animais, tem muita gente que quer também que esses animais vão para a versão Java Edition e também a Bedrock Edition, que é de celular e a de PC. E eu também acho que seria muito legal se isso de fato acontecesse, espero que futuramente eles façam isso, eu acho que o pessoal pedi muito e isso deve acontecer sim. O Minecraft vai estar montando estátuas pop-up, não sei muito bem o que fica esse daqui, mas vão estar montando em Nova York, Londres e Sydney. Essas estátuas são suas chances de não apenas conhecer o Muddy Pig, que é o Porquinho Lamacento, o Mubloom que é Vaca Amarela e o Jolly Lama, que no caso é a Lama. Essas estátuas terão um código QR, permitindo acesso a uma nova aventura exclusiva, na qual você pode desbloquear o Jolly Lama. Esse animal ainda não foi desbloqueado no jogo, esse Mubloom na realidade, só que você pode desbloquear ele de forma antecipada, como diz aqui, antes de ele ser lançado para o mundo inteiro, que vai ser em dezembro. Galera, aqui tem uma informação muito relevante, que aqui basicamente deixa explícito que o jogo vai ser lançado mundialmente para o mundo todo em dezembro. Então daqui a um mês, nós já vamos poder jogar o Minecraft Earth, o que com certeza vai ser muito legal, galera. Apesar de não ter dia específico, já tem um mês, que é dezembro, é uma boa notícia. Então vamos ver aqui quando a estátua vai ficar pronta. A partir de sábado, 16 de novembro, esses pop-ups permanecerão ativos por três finais de semana consecutivos, até 1º de dezembro. Portanto, nesse fim de semana, você pode interagir com esses pop-ups das 10h às 19h. Bom, e aqui fala os locais que vão estar disponíveis, como estava falado, Nova York, Londres e Sydney. Aqui embaixo também mostra algumas imagens dos locais, que parece ser bem legal. Principalmente, na minha opinião, esse daqui de Londres, que provavelmente vai ficar aqui no meio de alguma coisa. Escolherão bons locais, bons pontos também. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Hoje nós tivemos informações bastante importantes aqui, como a data de lançamento global do jogo. Não diz o dia específico, mas diz o mês, o que já é uma coisa muito interessante para a gente. Tem gente que estava achando que só ia jogar ano que vem, vai poder jogar esse ano aqui, beleza? Esperar só até o mês que vem. Tivemos confirmação de um novo mob e também essa novidade que é muito legal das estátuas. Então galera, comenta aqui embaixo o que você achou dessas notícias. Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou!